O Sr. Calu dormia tranquilamente com a família quando foi acordado por gritos de vizinhos alertando sobre o incêndio na sua barraca. Era por volta da Zuma da madrugada quando o Sr. Carlos, com a ajuda do vizinho, se deu conta que a sua cozinha estava em chama. O Sr. Carlos, com a ajuda dos vizinhos, enquanto esperava pelos bombeiros, que chegaram praticamente uma hora depois. Aqui era o lugar onde ficava a barraca, mas antes de ser a cozinha, era a própria moradia da família. O Sr. Carlos, com a ajuda dos vizinhos, com a ajuda dos vizinhos, eles colocam assim, que me encaixam, tipo, me encaixam assim, paga-se. Calu, que vive com a mulher e mais dois filhos, pede a solidariedade de quem puder ajudar. O Sr. Carlos, com a ajuda dos vizinhos com a avança, pago sem ajuda, tira-se, No bairro da Jamaica, onde este senhor vive há cerca de 12 anos, tem na sua maioria pessoas em situações de vulnerabilidade.